boa tarde boa tarde ver se tem opa gente chegando e jennifer olha o pessoal aí chegando daniela andressa ivânia josiane muito bem pessoal boa tarde bem-vindo sejam todos bem-vindos a mais uma live da ádicos profissional o nosso tema de hoje é comportamento do consumidor pós-crise tendências e soluções possíveis ou possíveis soluções que a gente do segmento de estética possa trazer para esse segmento enquanto as pessoas estão entrando eu vou me apresentar eu sou miriam machado eu sou gerente de marketing da ádicos profissional eu sou a uma especialista no segmento de beleza já trabalho com beleza quase 20 anos é também como palestrante e consultora do do sebrae então dando palestras e viajando inclusive ainda nas no brasil e fora né para estudar o segmento de beleza e para dar palestra e a minha paixão é muito grande com esse segmento tanto que no meu mestrado eu também é a olha tem tanta gente aqui peraí que eu tenho que é muita gente nova querendo é seguir e aqui a live então tô dando um aceitar aqui e essa minha paixão pela pelo segmento de beleza me fez também no meu mestrado falar de marcas globais de cosméticos então é um prazer está aqui para falar de comportamento do consumidor com vocês né que é um tema instigante e principalmente hoje nesse momento então o que que a gente vai falar a gente vai fazer aqui um exercício de futurologia né o o nosso momento a nossa sociedade está numa no momento de crise não é e nós como empresários e como profissionais do segmento do segmento estética temos que estar atentos a essas tendências que vão mudar já estão mudando né mas que vão mudar ainda mais o comportamento desse consumidor a hora que as coisas voltarem ao normal né então hoje o nosso tema é esse comportamento do consumidor pós crise tendências e soluções e aí já que a gente vai falar de comportamento do consumidor eu queria abrir e falando da própria adipos né e como que a adipos profissional e adipos em geral está se adaptando para atender a esse cliente né a vocês em todo o Brasil então rapidamente nós mudamos as nossas estratégias de entrega de atendimento então assim nas lives a gente sempre vê aqui pessoas pedindo contato né então nessa nesse momento nesse momento nós estamos é fixa pronto fixei aí o tema porque aí eu não preciso ficar é repetindo e então nós nos adaptamos rapidamente nós temos uma rede de franqueados no Brasil inteiro então você temos uma rede de franqueado com fiel ou com a rede de franqueado você tem uma rede de franqueado com o showerme rum, com loja, etc. Lá também no Insta, nesse destaque delivery, também tem o telefone do nosso Televendas, que atende no Brasil inteiro, nos locais em que não temos franqueados. Ah, eu gosto de comprar pelo e-commerce. Ok, a Adpus também proporciona essa conveniência e lá também tem o telefone do nosso e-commerce profissional, inclusive, que vai te atender no Brasil inteiro. Então, eu queria abrir com isso, para mostrar para vocês que se o comportamento do consumidor muda, as empresas têm que mudar também rapidamente. Deixa eu botar um relógio aqui para eu ir me policiando. Pessoal, vou fazer essa live como uma aula, porque a minha pegada é de professora sempre e eu tenho um conteúdo bem bacana para trazer para vocês. Então, eu estou aqui com o apoio do meu notebook, onde está o e-book, que a gente vai mandar para vocês depois. Então, é isso. Então, vamos falar de comportamento desse consumidor, fazer esse exercício de futurologia. Essa live a gente vai dividir, vou dividir em quatro momentos. O primeiro, eu vou fazer umas provocações para vocês. Inclusive, já mandei, nós fizemos até algumas perguntas, estava lá nos stories, várias pessoas responderam, eu vou comentar aqui depois. Então, são quatro momentos. Um são as provocações, onde eu gostaria, eu vou levantar três questões só. Para que cada um que esteja assistindo a live, seja um esteticista, um fisioterapeuta, seja um dono de uma distribuidora de produto, enfim, todo profissional de estética, ele possa o quê? Primeiro, se questionar em relação a esse momento. Para depois, no segundo momento, que eu vou trazer os conceitos dessa crise, o glossário dessa crise, quando eu chegar nas tendências e nas soluções, vocês, durante esses 40, 50 minutos de live, vocês já estejam também buscando as respostas para o negócio de vocês, não é? Então, não é só assistir a live por assistir, mas é assistir para adquirir um conteúdo que vai ajudar vocês a realmente montar um plano de contingência, né? Outro nome aí que está na boca do povo, né? Ou para usar uma gíria antiga na crista da onda. Então, montar o seu plano de contingência, o seu plano de ação, ok? Então, vamos lá. O primeiro momento, então, são as provocações. Eu tenho as três perguntas aqui que eu vou fazer para vocês. Quais serão os tratamentos mais procurados pós-crise? Você pensou nisso? Ah, Miriam, eu estou na quarentena, eu estou nervosa, eu não estou recebendo, eu estou cheia de dívida, eu nem pensei nisso. Não, mas nós precisamos pensar, não é? Nós precisamos pensar é o exercício futurologia. Qual é o tratamento que esse cliente vai usar, né? É mais facial? É mais corporal? Se for corporal, eu tenho uma desconfiança, assim, né? Porque todo mundo está dizendo que está comendo muito, né? Então, provavelmente, a redução de medidas vai ser um tratamento aí que vai, talvez, dominar a demanda, né? Segunda provocação. Qual será a principal mudança no comportamento do seu consumidor, do seu? Não é do genérico, né? Eu vou falar aqui de comportamento como um todo, né? Comportamento da sociedade. Mas, eu quero, gostaria que cada um de vocês pensasse no seu cliente. Porque se você tem um cliente facial, é diferente do outro que tem um corporal. E mesmo que, os mesmos que fazem facial, pode ser mais especializado em acne, mais em pilha, mais em clareamento, mais em antidade, enfim. Então, ó, duas questões. Quais serão os tratamentos mais procurados pós-crise? Qual a principal mudança no comportamento do seu consumidor? E quais mudanças você fará no seu atendimento? Como que você, como é que você está planejando aí? Você vai mudar alguma coisa? Tem que mudar, né? E se você vai mudar, o quê? Então, aí, nós vamos ver nas tendências, algumas dicas do que que você precisaria mudar para atender esse novo consumidor, né? Então, eu disse que a gente vai dividir a live em quatro momentos. Então, o primeiro são as provocações, que são essas três questões, que eu gostaria... Ah, eu até esqueci de dizer uma coisa. Eu gostaria que vocês anotassem, né? Ou lápis e papel, ou no celular, ou no tablet, ou na cabeça mesmo, mas que gravassem algumas questões para depois montar um plano, né? De contingência, um plano para reagir a essa crise. Então, o segundo é o glossário. Então, olha só, toda crise, ela tem um contexto, né? Ela tem determinados conceitos que envolvem, que estão presentes nela. E no caso dessa crise, né? Nenhuma crise é igual a outra. Então, essa crise, ela tem um perfil mais ligado à saúde. Então, qual o glossário, né? O dicionário? Primeiro, de saúde, a gente vai falar de vírus, covid, novo corona e crise, né? Outros elementos que estão acontecendo e conceitos, né? Que estão surgindo, home office, futuro próximo, plano de contingência, inclusive live, né? Nunca se falou tanto em live. E a gente percebe que é uma ferramenta, inclusive, para os profissionais de estética. Mas vamos para o comportamento do consumidor. Alguns conceitos que são importantes. Mudança de hábitos de consumo. Não é isso? Do dia 15 de março, início de março, mas do meio de março para cá, nós começamos a ter mudança de hábito. Então, é álcool em gel, é máscara, né? Todo mundo usando máscaras, enfim, delivery. Então, teve uma mudança de hábitos de consumo. Então, aí você já pensa, tá? Com aquelas três perguntas que eu dei. Tá, e como é que isso impacta o meu negócio? Outro, outro, outra expressão da crise. Revisão de gastos. Então, tá todo mundo revendo gastos. Outra coisa, delivery. Então, eu tenho que entregar. Aí, eu acho que já devia acender uma luzinha na cabeça de vocês. Miriam, delivery. Eu sou serviço, eu faço massagem, eu faço drenagem. Eu tenho que entregar para esse, né? Eu tenho que tocar esse cliente. Ok. Então, tem lá nas tendências, mas eu já vou adiantar. Então, talvez, você possa já pensar num formato diferente de fazer o tratamento na casa do cliente, né? Em 2015, eu fiz um tour pela Europa. Eu fui em vários países fazendo pesquisas sobre o segmento de beleza e fui à China também. E naquela época, eu montei umas palestras, inclusive para o Sebrae. E naquela época, eu já falava da importância do delivery. Quem assistiu essa palestra, eu dei até na, eu acho que na Build Fair ou na Rea Brasil, eu já falava da importância do delivery para serviços de beleza. Então, você vê, agora acelerou, né? Então, é um conceito. Outro conceito é biossegurança. Então, hoje, as pessoas estão pensando na segurança dela, na segurança da família, na segurança da sociedade, quer dizer, na biossegurança. digitalização. E aí, é um desafio para o segmento de estética, que ainda resistia um pouco à questão tecnológica. Outro conceito dessa crise, isolamento social. E aí, que vem o paradoxo, né? Porque eu tenho um isolamento social com a proximidade digital. Então, o profissional de estética, da área de estética, tem que lidar com esse isolamento, que fez o quê? Diminuiu o número de atendimentos, mas vai voltar. Mas ele tem o paradoxo da proximidade digital agora com esse cliente, que, inclusive, está até com mais tempo, né? Então, oportunidade de você se aproximar dele digitalmente. E aí, a palavra, assim, olha, que mais vai tocar aí e mudar esse comportamento consumidor é aceleração. Então, hoje, nós temos vários aceleradores globais de mudança. Essas questões que eu trouxe aqui para vocês, nesse glossário, eles são aceleradores de mudança. O vírus, o home office, o delivery, a biossegurança. Então, ele vai acelerar o comportamento desse consumidor que está sofrendo um impacto social radical. E, para encerrar a parte do glossário, nós temos uma outra palavra que também traz um pouco de paradoxo, que é a resiliência. Então, eu preciso passar por essa crise com todas essas dificuldades, né? Com pouco atendimento ou nenhum atendimento. Nem todo mundo tem caixa para segurar isso. Mas eu tenho que ser resiliente, né? Eu tenho que ser... Tem alguém dizendo, eu estou aqui, Miriam. Está ótimo. Obrigada. Então, eu tenho que... Gente, eu vou responder depois. Porque, como eu tenho alguns... Eu tenho bastante conteúdo. Eu estou de olho na hora aqui. Então, aí, depois, eu vou comentar, tá? Eu vou conversar com vocês um pouco, né? Olha aí. A Flávia Marques, Gabi... Ai, ei, Gabi. Gabi da Sete. É um fornecedor nosso. Bacana ver vocês aqui. Então, são aceleradores de mudança que vão trazer um impacto nesse comportamento do consumidor, mas de forma acelerada, entendeu? Olha, quem me conhece sabe, fala que eu sou acelerada por natureza, etc. Mas agora, gente, tem que correr mesmo. Porque as mudanças são tão avassaladoras que nós, como empresas, né? Que atendem o segmento de estética, nós temos que também nos acelerar. É home office? É. Mas eu acho que a maioria tá percebendo isso. A gente tá trabalhando muito mais do que trabalhava em casa, né? Então, a resiliência. A gente tem que encarar essa crise, né? Mas com uma certa... Buscando um certo equilíbrio pra poder, como no final da live, poder chegar num plano de contingência. Num plano de ação, pra você sair dessa crise, o que é mais fortalecido. Então, o último acelerador aqui era comunicação mais rápida. O primeiro... Uma das primeiras tendências, já vou passar pra ela aqui, é aceleração tecnológica e digital. Então, essa aceleração influencia diretamente na comunicação que você, profissional da área de estética, tem e tinha com o seu cliente. É hora de rever, né? Então, vamos lá. Quatro momentos. Um era a provocação. Então, vocês estão pensando aí, né? Quais tratamentos vão ser mais procurados logo pós crise? E aí eu posso me preparar. Qual é a mudança, a principal mudança que o seu cliente vai ter? E qual é... Quais são as mudanças que você vai fazer nesse atendimento pra se adaptar a esse novo momento social? Então, esse era o segundo. Nós vamos para o terceiro, que são as tendências. Tendências barra aceleradores, né? Aceleradores do comportamento do consumidor. Então, eu separei seis tendências. Bebi uma aguinha. Eu separei seis tendências. Uma é a aceleração tecnológica e digital. Vou comentar cada uma e apresentar as soluções. A outra, olha que interessante, gente. Eu peguei esse estudo. Eu fiz várias pesquisas. Mas esse estudo é da WGNS. É uma empresa de pesquisa. Muito interessante. Inclusive, no e-book, a gente coloca lá as fontes pra vocês, pra vocês também pesquisarem, né? Em fontes seguras. Então, ele coloca lá que uma tendência é essa. Olha, economia com propósito. Então, eu tô falando das tendências. Um, aceleração tecnológica e digital. Economia com propósito. Precificação. Terceira, cuidados com a saúde individual e coletiva. Tempo bem gasto. Então, pensa isso tudo tendência do seu cliente. Como é que ele está agindo? Modo sobrevivência. É o que todos nós estamos. E até um palestrante, um especialista, numa das nossas lives, citou esse modo de sobrevivência, né? Que é dessa pesquisa. E uma outra tendência, que é atender as expectativas desse consumidor. Então, vamos pra primeira tendência. A primeira tendência aí é a aceleração tecnológica e digital. E nós, no segmento de beleza, tanto na estética, até como salão, vocês têm uma certa, como eu disse, eu sou consultora do Sebrae e eu estive muito próximo do Sebrae Nacional, fazendo diversos trabalhos e estudos. E a gente percebe isso, que esse segmento de beleza, como ele lida muito com o talento, com a arte, né? Ali de fazer a massagem, de fazer o cabelo, a maquiagem, de cuidar do rosto das pessoas. Vocês têm uma certa dificuldade em lidar com o tecnológico e com o digital. Só que agora chegou o momento em que o seu cliente vai... Ele já está acelerado tecnologicamente e digitalmente. Então, como é que você vai se... Gente, está parado? Está ok aí? Ou está... Me dá um ok aí que parou um pouco? Alguém disse que estava instável? Se for o caso, eu saio e entro de novo. Está ok aí, né? Ai, menos mal. Menos mal. Deixa eu... Eu vou olhar aqui. Ótimo. Estou me vendo aqui no outro celular. Está ok. Então, ótimo, né? Está ok. Então, a gente está na primeira tendência, que é essa aceleração tecnológica e digital. Então, esse cliente, hoje, ele já está comprando, se vocês pegarem a pesquisa dos itens que estão sendo mais vendidos, eles estão comprando notebook, eles estão comprando mouse, eles estão comprando monitor, né? Eles estão entrando na era digital de qualquer forma. Então, nesse sentido aí, aceleração tecnológica e digital, o que eu diria para vocês de solução para essa tendência? Você rever na sua empresa, mesmo que você atenda sozinho, ah, Miriam, eu não tenho funcionário, eu não tenho equipe, mas rever no seu negócio, como é que você vai passar a se comunicar de forma mais tecnológica e digital com essa pessoa? Você tem grupo de WhatsApp com seus clientes? Você está se comunicando com ele nesse momento? Você tem algum aplicativo? Hoje tem tantos aplicativos, né, que você pode usar? Você tem? Você está em aplicativos como o Singoo? Como, não lembro os outros nomes agora, mas estou só lembrando do Singoo, que é do mesmo dono do Easy Taxi, e tantos aplicativos onde você coloca lá o seu serviço e o seu cliente te acha, né? Então, essa aceleração tecnológica e digital. Na comunicação, mas também no caso de beleza, a gente tem que lembrar dessa aceleração em termos de equipamentos, né, de acessórios, o que que eu vou mudar na minha clínica? Eu vou comprar um equipamento novo, eu vou dar foco em algum que eu não estava utilizando tanto, enfim, então essa tendência, aceleração tecnológica e digital, precisa ser vista com bastante cuidado para que vocês achem solução de estar mais próximo digitalmente, tecnologicamente, desse cliente. Claro, a nível de comunicação e acompanhamento do tratamento dele, porque como nós somos serviços, no caso há de produtos, nós precisamos, então, também do contato com esse cliente. Então, aceleração tecnológica e digital, para vocês pensarem e acharem algumas soluções dentro dessas sugestões que eu dei. A segunda tendência, economia com propósito. Então, vejam só, olha que interessante, gente, é para refletir mesmo. É, alguém está dizendo que essa reflexão tem que ser feita, e é, né, senão você fica lá, ah, eu sou um artesão, eu sou um maçoterapeuta, eu trabalho muito com as minhas mãos, e tem que ser, né. A gente vai ver no final que o diferencial vai ser esse talento mesmo, né, mas tem esses outros aceleradores que estão mudando o comportamento do seu cliente. Economia com propósito, e aí a gente entra em precificação. Essa é uma tendência, essa é uma tendência muito importante, porque, vejam, agora está todo mundo assim, olha, não tem dinheiro, o dinheiro sumiu. O dinheiro não sumiu. Então, você que está montando o seu plano para voltar, e o plano já de reação, você imagine que as pessoas estão fazendo economia, mas é uma economia que tem propósito. Então, eles estão pensando em como gastar. Então, antes, fala a verdade, estava a farra do boi, né, a economia estava relativamente boa, não era? Então, a gente não estava fazendo muita conta, gente, nem eu, eu acho que nem a maioria das pessoas, né, claro. Quem estava em dificuldade, estava em dificuldade, mas quem estava empregado, etc. Então, agora a gente tem uma mudança. As pessoas vão fazer economia com propósito. E aí, tá, eu falei que eu ia falar uma tendência e uma solução. Então, qual que é a solução? Você vai fazer uma revisão do seu preço, dos seus custos. Você vai olhar o quê? Você vai trabalhar a precificação. Ah, Miriam, eu já sei, acabou essa crise, eu vou baixar o preço de tudo. Será? A gente não tá falando que não tem dinheiro, a gente tá falando que tem uma economia com propósito. Então, e se você, então, em vez de abaixar, só abaixar o preço, por que que você não agrega valor? Por que que você não propõe um combo? Por que que você não propõe um tratamento diferente? Olha, até a brincadeira que eu fiz, né? Qual o tratamento que vai ser mais procurado? Eu, meu palpite é corporal redução. Então, você, você vai continuar oferecendo um pacote de 10 sessões, um por semana, nesse retorno? A pessoa tá querendo resultados rápidos. Então, será que você não tá na hora, né, de você ir revendo o seu portfólio, o seu cardápio? Olha, começar a se comunicar. Ah, olha, essa crise tá pra terminar, né, mandar um zap, se você tiver telegram, botar um texto no Insta. Olha, tô otimista, essa crise vai acabar e quando acabar eu tô aqui te esperando. E eu tenho esse tratamento express, esse tratamento com essa nova tecnologia, com essa nova manobra, né? Então, essa tendência, economia, né, com propósito, a Flávia, a Flávia Marques tá falando que é perfeito. E Flávia, quando eu tava montando aqui, escolhendo, gente, porque tem tantas tendências e que eu sofri pra separar essas seis. Eu lembrei de você, de verdade. A Flávia trabalha, rapidinho, a Flávia trabalha com eventos. E aí, eu conversando com ela, ela falou assim, pois é, os eventos foram todos suspensos. E agora a maioria eles vão fazer mesmo por vídeo, blá, blá, blá. E aí eu tava esperando ela se lamentar. E não, ela falou assim, e eu tenho certeza que os meus clientes vão querer fazer agora menos eventos, mais eventos maiores, com mais qualidade, com mais diferencial. E aí isso me marcou, né? E aí, quando eu tava vendo isso, e ela tem razão, o cliente tá fazendo agora uma economia, mas é uma economia com propósito. Não é só porque ele tá com caixa abaixo, né? E agora é porque não tá entrando muito dinheiro. Mas a partir daí, a gente não tá falando de tendência que vai mudar o comportamento do consumidor? A partir desse momento, agora, é por causa da, vamos dizer, da recessão. Mas depois vai virar um hábito. Essa que é a importância da gente pensar no comportamento do consumidor pós-Covid. Porque nessa bagunça aqui do Covid, a gente não reflete tanto sobre isso. E isso é um hábito que vai ficar. Então, a terceira tendência que eu separei, cuidados com a saúde individual e coletiva. Ah, tá. E o que isso tem a ver com negócios de estética? Tem a ver com biossegurança. Porque todos os negócios de beleza, tanto estética como salão, eles vão precisar se adequar às regras de biossegurança. Inclusive, do seu sindicato ou do seu conselho. No caso, não tem conselho pra esses dois. Mas vocês sabem que ontem eu fui ao dentista, eu tive uma emergência. Eu tive que ir ao dentista, porque ele não tá atendendo. Quem me segue pode até olhar no meu Instagram, porque tá engraçado. Eu cheguei lá e o dentista tava parecendo um astronauta. Eu tirei uma foto. Ele estava com duas máscaras, com uma proteção aqui, com um avental. E ele disse, mira, é exigência. E ele falou, mira, eu não posso usar vaporizador. Enfim, então eu aproveitei que eu ia ter essa live e perguntei, mas por quê? Isso tá no seu conselho? Sim, nós estamos sendo orientados. Não pode usar. Então, a terceira tendência. Todo mundo está agora atento aos cuidados com a saúde individual e com a saúde coletiva. Então, na hora que ele for numa clínica de estética, ele vai querer perceber... Olha, eu falei que eu ia falar da tendência e da solução. Ele vai querer perceber se você se adequou. Eu cheguei lá, o meu dentista estava adequado, eu me senti confortável. Eu fui com a minha máscara também, só que eu tive que tirar, né? Porque eu tinha que abrir a boca. Mas ele estava adequado, eu me senti o quê? Confortável e confiante. Então, você, na sua clínica, como é que você vai se adequar? Você vai colocar mais álcool em gel? Você vai usar mais o lençol descartável? Enfim, tem que pesquisar, principalmente na Anvisa, né, pessoal? Para ver quais são as exigências que vão ser criadas para esse segmento. Para que quando o seu cliente chegar na sua clínica, ele, então, perceba que você está adaptada. E, aliás, eu falei chegar, mas vamos dar um passo atrás. Quando você se comunicar com o seu cliente por e-mail, por WhatsApp, enfim, você já vai dizer isso para ele. Olha, nós estamos voltando com todas as medidas de segurança de tomada. Várias clínicas já estão fazendo isso, né? É, marca um ou dois pacientes separados. Ou você pode ir até a casa da pessoa, né? Enfim, atendendo, gente, aqui, eu não sou médica nem técnica, atendendo sempre as normas, né, da OMS, do nosso Ministério da Saúde, etc. Mas, você pode, sim, né, se planejar, ou agora, ou se planejar para estar dando essa amostra aí para o seu cliente que você está preparado. Tempo, a quarta, a quarta tendência, tempo bem gasto. Gente, igual a economia com propósito, essa tendência aqui é muito importante. Tempo bem gasto. Aí, nessa pesquisa, tem, não, na pesquisa de um outro instituto, tem assim, conquiste-me em segundos. Eu adorei. Sabe por quê? Eu trabalho com marketing, sou gerente de marketing, sou apaixonada por marketing. E eu acho que é isso, sabe? Conquiste-me em segundos. Seja na live que você faz, seja na comunicação, no e-mail marketing que você manda, no zap, conquiste-me em segundos, já me mostre os meus diferenciais, né, porque eu tenho tempo. Igual a economia com propósito, a gente fala, ah, as pessoas não querem gastar, não tem dinheiro. Não, economia com propósito. Agora, eu tenho tempo, mas eu quero gastar esse tempo de uma forma que eu considero uma forma boa e produtiva pra mim. E aí, ah, e você profissional com isso? Olha, você pode mostrar pra esse cliente, na sua comunicação, que ele vai, você vai ajudar ele a gastar bem esse tempo. Eu vou falar a verdade. Eu tava acima do peso antes da quarentena. Como eu moro sozinha, eu consegui emagrecer porque eu sou disciplinada. Quando eu tô na rua, não, mas quando eu tô em casa, eu só compro o que eu posso comer. Mas eu fiquei querendo muito que alguém tivesse vindo, já que eu tô em home office, ter feito uma massagem de redução pra me ajudar. Então, é o tempo, as pessoas têm tempo, já tinham, né? Mas agora, você tem o tempo bem gasto. Então, mostra pra esse cliente, por exemplo, que ele pode se cuidar mais agora. E que você pode ajudar ele. Você pode ajudar ele de várias formas. Aí, vou até aproveitar e falar da campanha da Adcos. A campanha, a gente tá fazendo uma campanha, o que que eu disse, né? Que o comportamento do consumidor tá mudando. E eu abri a live dizendo que a Adcos se adaptou rapidamente. Então, a gente tá atendendo vocês de forma segura, por delivery, né? Em todo o Brasil. E aí, o aquele, o Austin Oliveto, ele disse assim, em época de crise, ele falou assim, não é hora de vender, é hora de prestar serviço. Eu adaptei a frase dele, eu digo assim, em época de crise, você vende e você presta serviço. Porque as pessoas querem comprar. Eu mesma, eu mesma quis máscara, eu precisei comprar máscara, preciso comprar, precisei comprar produto, dar Adcos, né? Um reduxel, um redutor, enfim. Então, nós devemos também prestar serviço pra esse cliente. E aí, a gente lançou uma campanha que tem tudo a ver, tá? Com essa quarta tendência, que é tempo bem gasto, que é a campanha Beleza em Casa. Então, nós montamos seis kits. Um kit antidade, um kit com vitamina C, uma antidade com hialurônico, outro com vitamina C, um kit de clareamento, com tranexâmico, um pra acne, né gente? Porque quem tem acne não vai esperar a quarentena passar. A acne pula, de qualquer forma, né? Montamos um de pré e pós-operatório, porque quem fez a cirurgia antes dessa bagunça toda, ou até quem fez alguma cirurgia que não seja estética, ela precisa da drenagem linfática, ela precisa dos tratamentos pós-operatórios. Então, a gente fez um kit e a gente fez um outro kit corporal pra redução de medidas, já que a galera tá comendo muito. Então, o que que é isso? Claro que a gente precisa vender, mas olha, é uma estratégia, uma campanha pensada no profissional. Então, hoje, a gente tem lá tempo bem gasto e economia com propósito. As pessoas estão economizando, mas elas estão com tempo. Se você oferecer pra ela um tratamento que ela possa fazer em casa, é provável que ela se interesse. Olha, nem falei que compre, mas é provável que ela te ouça, né? E que você conquiste ela em segundos. Porque você tá falando, aí veja, a Ascor está prestando um serviço pro segmento, o segmento presta um serviço pro cliente, né? Então, nós fizemos essa campanha, Beleza com Sucesso, a gente tá até 19 de abril. Como eu disse, em todo o Brasil, em toda a nossa rede de franqueados, nós temos essa campanha e com foco, né? Então, se a gente viu que mudou o comportamento do consumidor, então, a gente também se adequou, né? Isso é o plano de contingência, isso é um plano de ação pra você o quê? Superar a crise, né? Então, um tempo bem gasto, conquiste-me em segundo e mostre-me, né? Tá falando, kits, home care, melhor coisa. Nesse momento, é verdade, né? E é só você vender o kit? Não, né? Você mandar informação pra esse cliente, é você ligar pra esse cliente. Ó, vou dar um depoimento aqui. Eu, antes dessa bagunça toda, eu fui a uma nutricionista. Gostei muito e tal, comecei a fazer o tratamento. Entrou a quarentena. Gente, ela nunca me passou um zap pra dizer, Mira, tá conseguindo fazer? E aí, eu passei pra ela, ela me respondeu uma vez, nunca mais ela me respondeu. E aí, eu pergunto assim, será que ela tem mil clientes? Não tem. E assim, eu sou cliente nova, né? Então, tinha consulta pra voltar. Será, sabe aquela primeira, a primeira tendência ali, eu tô de olho no relógio, aceleração tecnológica e digital? Cadê, né? Deixa eu ver aqui, quais foram os meus clientes dos últimos dois meses? Não, vou, olha, eu tô aqui, você, entendeu? Então, é, é, olha como que as tendências se casam, né? Aceleração tecnológica, então, eu tenho que estar atenta pra isso. Economia com propósito, as pessoas têm dinheiro, sim. E o tempo gasto, né? E pra, indo pra penúltima, modo sobrevivência. Aí, como eu disse, o palestrante, um especialista, falou do modo sobrevivência aqui, que é dessa pesquisa, e aí eu acrescentei uma palavra, gente, que é, é a bola da vez, talvez, né? Vai ser previsibilidade. Quando você fala, eu tô em modo sobrevivência, né? Eu tô, eu tô, é, igual, é lagarto, né? Enfim, tem alguns animais que ele fica paradão lá, até quem hiberna, né? Os animais que hibernam, ele fica esperando ali. Então, é, eu, eu, eu paro, né? Eu desacelero, eu falei que é a era dos paradoxos. Eu desacelero nas atividades todas que eu tenho pra poder acelerar nessa, nessa brincadeira aí de futurologia e de ver como é que as coisas vão ficar. Então, o nosso cliente, ele quer previsibilidade. previsibilidade. Então, vai lá, usa tecnologia pra ele ver que você tá junto dele. Ele quer previsibilidade contra a biossegurança. Diz pra ele, né? Ah, Miriam, como? Tá falando disso pra ele. Gente, faz vídeo no YouTube dando dicas de, de rotina de beleza, falando de ativos. É, passa o WhatsApp individual pra ele, pega os kits específicos pra pele dele, não manda, a pessoa tem acne, você manda um, um peeling, um, uma, um kit de corporal, enfim, né? Então, previsibilidade mostra, é, pra essa pessoa que ela tem segurança com você. É o que eu falei do meu dentista. Quando eu cheguei, eu me senti segura. Eu não achava que ele ia estar tão paramentado e tão, é, tão seguro, né? Dizendo, não, eu não posso sair por isso, e eu pergunto, mas por quê? Por isso, por isso, por isso, né? Então, é, faz essa comunicação. A última tendência, atender as expectativas do consumidor. E não olha o desafio, né? Dessa era. Eu tenho um monte de tendência que tá me acelerando e tá acelerando o consumidor e eu tenho que atender as expectativas dele. Eu tenho. e é atender essa nova expectativa. E aí, falamos das seis tendências, né? E aí, eu quero, é, reforçar uma coisa que eu falo sempre pra, todas, tenho todas as minhas clientes no WhatsApp e alguém tá falando. Tá bom, tá, a minha nutricionista também tem no WhatsApp dela, mas você, Rosa, Rosa, né? Você tá falando com elas, sabe? semanalmente, quinzenalmente, tá mandando uma notícia, uma pesquisa, não vai mandar pesquisa de corona, né? Vai, manda uma pesquisa bacana, manda uma música, né? Manda alguma coisa sobre os ativos, todo mundo quer saber de vitamina C, de ácido hialurônico, né? De clareamento, enfim. Então, atender, o que eu ia dizer é que, é, muitas das vezes eu percebo isso, o profissional estético diz, não, mas eu faço o meu melhor, mas será que é o melhor pro seu cliente? Né? Então, tá na hora de você rever, né? E perceber como é que esse, você fala com elas, né Rosa? Ótimo. Como é que esse cliente quer ser atendido agora, né? E aí, eu falei que a gente ia ter quatro momentos nessa live, então nós tivemos as perguntas que agora eu quero ver aqui, eu vou usar esse tempinho pra vocês, quem quiser aqui trocar uma ideia, a gente teve as perguntas que foram as minhas provocações, pra quê? Gente, eu sou apaixonada por conteúdo, por conhecimento, e por quê? Porque transforma, né? Não é só a gente ouvir, a gente ouvir, tentar aplicar alguma coisinha. Então, a provocação era, quais serão os tratamentos mais procurados pós-crises? Crises, olha isso, é tanta crise que eu botei até no plural. qual será a principal mudança no comportamento do seu computador? Olha, vou beber uma água. Fiquei animada. Qual será a principal mudança no comportamento do seu consumidor? Do seu. Mira, trabalha em uma região mais, mais, menos abastada financeiramente, eu acho que vai ser preço. Tudo bem, faz uma pesquisa, confirma, né? Vê se você não pode agregar alguma coisa ao tratamento para que a pessoa, então, aumente o tíquete médio, etc. Pode ser que seja, mas qual vai ser a principal mudança? Ele vai querer mais segurança, né? Em termos de saúde? E quais mudanças você, aí, vai fazer no seu atendimento? Vai continuar, vai passar a crise e vai continuar atendendo do mesmo jeito? E aí, com essas perguntas e essas questões, qual que é a minha sugestão? Que vocês montem desintoxificação e hidratação bacana, que deve fazer de primeira, talvez, é verdade, hein? Olha aí o método Flash Detox para desintoxicar corporal, né? e o Yalo GF para hidratação, né? Verdade. E aí, qual que é a minha sugestão? Peguem, a gente vai passar esse e-book e aí lá tem as fontes, eu vou botar pesquisas mais tendências para vocês, que na live não dava. E aí, a minha sugestão é que vocês montem um plano de contingência. E contingência é quando está na emergência, né? Então, um plano de contingência agora, vê na sua cidade se você já pode começar a atender de forma espaçada, limpeza de pele, né? Ótimo, hein? Alguém está falando, é verdade. Relaxamento. Eu vou comentar isso, é verdade. É verdade, está todo mundo tenso, né? Então, uma possibilidade é tratamento de relaxamento. Então, a minha sugestão é que vocês montem um plano. Gente, olha, sem preguiça, pega papel, sabe? Pega a caneta, não tem computador que substitua isso. Pega um papelzinho, pega uma caneta, senta, quem está com marido em casa e tiver sócio, enfim, né? Ou com criança, vê um melhor momento, senta e monta um planinho. Pensa nessas tendências que a gente passou e principalmente nessas três perguntas, né? Qual vai ser a principal mudança? O que esse cliente vai vir querendo? e como que eu mudo as minhas, o meu atendimento, o meu formato, né? A minha forma de entrega, a minha forma de pagamento para atender. Então, monta. E aí, sabe uma outra? Eu trabalho com gerenciamento de projetos também e aí a gente fala muito de montar o quê? Cenários, né? Então, bota assim, um cenário mais otimista e um mais, geralmente são três, mas um otimista e um realista, um cenário para curto e médio prazo, nem falo, já montou? Ah, que lindeza! Olha aí, vai mandar para eu revisar. Ótimo! Né? Então, faz, é, bota isso em curto e médio, e médio prazo, eu nem falo longo prazo, porque está tudo muito complicado para a gente fazer um plano de longo prazo. Eu digo assim, para empresas menores, né? Então, monta isso e aí pensa, olha só, tem tanta gente fazendo, é, tanta gente fazendo live, fazendo cursos, então, quais são as novas competências? Olha, eu não tenho visto vocês, profissionais de estéticas, assim, eu sigo muitas na, na, no Instagram e eu tenho visto poucas dizendo, sabe? Olha, novo tratamento, nova, novo ativo, né? Dizendo isso, quando você voltar, a gente vai ter esse tratamento, sabe? Então, mostrar quais suas novas, é, competências, como eu disse, novos formatos, olha só, se a galera está comendo e está engordando, ele vai querer tratamentos rápidos. Ah, não, eu vou continuar com meu pacote dez semanas. Será? acelerar, né? Será que dá para acelerar? E olha só, aquela economia com propósito. Olha, Miriam, você engordou. Então, olha só, o pacote antes da crise era tanto. Agora, para ter um resultado mais rápido, eu acrescentei um aparelho, uma manobra, né? então, assim, vai ficar um preço um pouco diferente, tal, eu faço um desconto, entendeu? Então, ela tem interesse, a economia com propósito, tempo bem gasto. Então, o desafio é de vocês, sabendo disso, que, é, que eu falei a partir das pesquisas, né, que fizeram, e que eu aqui compilei, é vocês se sentirem, assim, desafiadas, né? Como é que eu vou trazer isso aí para o meu negócio? E aí, para a gente, é, e termine, eu estou fissurada aqui, gente, porque eu falo demais, sabe? Então, eu tenho um compromisso comigo mesmo, não vai passar do tempo. Então, na verdade, a gente, terminei o conteúdo que eu queria passar, e aí, eu queria deixar umas perguntas aqui, olha, que história você vai contar, vai querer contar dessa, crise, né? Quando passar, que história você vai contar? Eu quero contar uma história de sucesso. Na, na arte, eu tenho falado isso, eu nunca trabalhei tanto, então, todo dia eu quero inventar uma coisa, eu quero ver como que vocês, profissionais, estão precisando do produto, como é que vocês querem comprar, né? Que forma que eu faço, então, que história você vai querer, né? Nossa, gente, sabe naquela crise? É igual quem está vendendo máscara, gente, nunca vendeu, quem está produzindo, álcool em gel, né? Naquela crise, eu, ó, ganhei dinheiro, naquela crise, eu aproveitei para me recolher e descansar, teve um amigo que falou isso, não aproveitei e tirei férias, eu estava muito estressado, né? e como é que você estava antes do COVID e como é que você estará pós-COVID, né? Então, isso aí são desafios mesmo, né? Que a gente pode se fazer, não precisa ninguém fazer para a gente, né? Então, eu queria retomar para a gente ir terminando, que a gente vai entregar um e-book com essas tendências e sugestões, inclusive do plano de contingência, então, no Insta da Adipos vai ter um stories, onde você pode, você vai colocar o seu e-mail e a gente vai mandar, ah, tá, reconectou, aqui, pausou, mas reconectou. O que eu queria frisar é o contato de toda a nossa rede franqueada, do nosso Televendas e do nosso e-commerce, que está lá no Insta, Adipos Profissional, em destaques, tem lá delivery, então, você do Brasil inteiro pode ser atendido, vendo lá o telefone, o WhatsApp da nossa rede, do nosso Televendas e do nosso, e-commerce. Lembrando que a gente está com essa campanha, Beleza em Casa, então, liguem para todos esses, para os seus contatos, para a rede, para o Televendas, para o e-commerce, pergunta, se você não recebeu ainda sobre essa campanha, que tem material maravilhoso para você estar mandando para o seu cliente, a gente fez, tem vídeo, o vídeo está prontinho, falando do kit, da importância da sua cliente, fazer, fazer o tratamento em casa, você não precisa nem fazer o vídeo, a Ático já fez, e tem também um post e um story, sugerindo o kit, para ela se tratar durante a quarentena, também está pronto, então aproveitem, então aproveitem, volta a dizer, não é só venda, é prestação de serviço também, porque está todo mundo correndo, então, a gente se antecipou, fez esse material para vocês, e tem um desconto super especial, também, nessa, nessa campanha, Beleza com Sucesso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que eu anotei, na, ah, tem, a Andressa, que vocês veem aqui, quase todos os dias, que faz as nossas lives, ela é a nossa líder técnica, e ela está preparando aí, gente, webinários, workshops, com certificado, em salas fechadas, e a gente, em breve, vai fazer dessa forma, e aí, essa live aqui, esse tema, comportamento consumidor, a gente também vai levar para lá, como um curso, ok, então, um curso onde a gente vai poder falar, mais devagar, onde a gente vai poder, inclusive, discutir, e debater, ok, ó, a Andressa está aí, botando a carinha dela ali, ela faz um belo trabalho aqui, ajuda demais a gente, e aí, agradecer, gente, a todo mundo, e dizer que amanhã a gente tem uma live maravilhosa, que é com a Valéria Vaz, uma super empreendedora, e a nossa gerente, Michele Brito, do Rio, não percam, porque é depois dessa palestra aí, palestra, dessa live, que eu dei insumos para vocês refletirem, sobre a crise, e montarem um plano de ação, amanhã vocês vão ter energia aí, de gente que está vencendo a crise, e no segmento de beleza, então, ó, um beijo, muito obrigado, a todos, a live fica gravada sim, né, vai lá no, 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 no story, tem lá as live, a live fica 24 horas, foi até bom perguntar, a gente tem um canal no YouTube, Áticos Profissional, onde estão todas as nossas lives, todas as lives, então, está fazendo nada, vai ver filme, não vê filme não, vai lá, vê, vê as lives da Áticos Profissional, e adquire, é, mais conhecimento ainda, para surpreender, esse cliente seu, gente, já que tem um tempinho, que eu vou falar só uma coisa, é verdade, ontem a gente recebeu, um e-mail, de uma cliente, eu fiquei super feliz, ela dizendo assim, aonde que eu vejo, minto, foi uma, uma franqueada nossa, de Marília, a Marcia de Marília, falou assim, Miria, eu tenho uma, uma esteticista, que ela trabalha com a melhor dermatologista, aqui da cidade, e ela quer ver, todas as lives da Áticos, aí eu falei, é mesmo, é, ela quer aproveitar o tempo dela, então, a gente passou, é, a gente passou o link, né, então, é só você no YouTube, botar a Áticos profissional, então, tanto você vê vários vídeos da Áticos, como você vê as lives, muito obrigada, obrigada, gratidão, tem gente dizendo gratidão, eu que agradeço, live de amanhã, empreendedorismo, histórias que inspiram, muito obrigada, obrigada a todos, aí, pelo carinho com a Áticos, estejam atentos, que nós também estamos, atentos a, esse novo comportamento, do consumidor, é, de, de estética, né, vocês são nossos clientes, e nós estamos, é, olha, alguém está dizendo que é de Marília, então, é, depois você vê com a Márcia, é verdade isso que eu contei, gente, um beijo, fiquem com Deus, e muita saúde, paz, resiliência, e força, para a gente, é, vencer essa crise, um grande abraço para vocês, obrigada. e para a gente, Obrigado.